E aí galera, todo mundo aqui sabe que o Homem-Aranha é um super-herói e por ele ser um super-herói ele resolveu optar em guardar a sua identidade secreta e não revelar pra ninguém que realmente ele é, e na verdade ele é, o Peter Parker Ele fez isso na verdade realmente pra poder também preservar a vida dos seus antes queridos sendo a Tia May, a Mary Jane ou o seu amigo, e melhor amigo né, Harry Osborn e também pra poder ninguém saber quem ele é realmente por trás da máscara Mas todo mundo sabe que nem sempre esconder a sua identidade secreta deu certo Então nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os vilões que descobriram a identidade secreta do Homem-Aranha Número 1, Gata Negra Todo mundo aqui deve conhecer a personagem Gata Negra, até porque ela é uma ladra né e também ela já se relacionou com o Peter Parker E uma dessas histórias em revistas em quadrinhos em que a Gata Negra conheceu e se relacionou com o Peter Parker houve uma vez que ela decidiu retirar a máscara do Peter e ela acabou ficando horrorizada e surpresa ao saber que na verdade o Homem-Aranha era o Peter Parker e que ele era um garoto do ensino médio e que tipo velho Ela nunca iria imaginar que ela estava tendo uma relação com um garoto do ensino médio e com, entre aspas, adolescente sabe Pra ela, o Homem-Aranha era um cara mais maduro e ela se surpreendeu quando ela viu que não era assim Número 2, Duende Verde Norman Osborn Todo mundo aqui conhece o personagem Norman Osborn Até pelos filmes do Sam Raimi Pelo menos o primeiro filme do Sam Raimi que tem o ator Tobey Maguire interpretando o Peter Parker ou pelas animações ou principalmente os leitores bem antigos ou os leitores atuais dos quadrinhos das histórias de revistas em quadrinhos que envolvem a história do Norman Osborn e do Duende Verde porque o Norman Osborn é o Duende Verde e em uma das histórias em quadrinhos o Norman Osborn descobriu que o Peter Parker era um Homem-Aranha sim, ele descobriu a identidade secreta do Homem-Aranha e por incrível que pareça isso aconteceu quando o próprio Homem-Aranha resolveu por vontade própria retirar a sua máscara e os dois decidiram lutar sem máscaras então os dois decidiram tirar as suas máscaras pra poderem lutarem um contra o outro eu nunca, eu fiquei surpreso com essa história porque eu nunca soube que isso aconteceu nos quadrinhos eu não sabia dessa história de que os dois resolveram tirar as suas máscaras pra poder um lutar contra o outro um batalhar contra o outro ou lutar sem as máscaras estarem nos seus rostos Número 3, Venom para quem não sabe, o Venom, o personagem Venom antes dele se tornar um anti-herói ele era um completo vilão e ele é bem conhecido pelos leitores de quadrinhos que leram já diversas histórias envolvendo o personagem nas revistas em quadrinhos onde ele, na maioria dos casos tocava o terror por ele ser um vilão porque pra quem não sabe o vilão Venom ele tocava o terror em cada história do Homem-Aranha que ele aparecia e também na sua história própria agora que é o Venom Carnificina que anda fazendo um sucesso entre os fãs e entre os leitores de quadrinhos mas voltando pro assunto pra quem não sabe o personagem Ed Brock que é o hospedeiro do Venom juntamente com o Venom não gostava e odiava o Peter Parker e com isso eles se juntaram pra poder já que o Ed Brock era o hospedeiro do Venom o Venom ele se hospedou ao Ed Brock pra poder combater e tentar matar o Peter Parker em uma dessas tentativas de matar o Peter no caso o Homem-Aranha eles acabaram descobrindo a identidade do Homem-Aranha isso porque em uma dessas ocasiões uma dessas tentativas e uma dessas histórias o Ed Brock acabou descobrindo por conta própria que o Homem-Aranha quer dizer que o Peter Parker ele acabou descobrindo por conta própria que o Peter Parker era o Homem-Aranha e é o Homem-Aranha número 4 o dia que todos os vilões souberam que o Homem-Aranha era o Peter Parker na saga Guerra Civil o personagem Homem-Aranha teve que revelar sua identidade secreta para todo mundo incluindo também os vilões e dizendo que ele na verdade era o Peter Parker e mostrando para todo mundo quem era que estava por trás da máscara do Homem-Aranha no caso e nessa saga ele foi meio que obrigado a revelar a sua identidade secreta por causa de uma lei dos registros dos super-humanos então teve uma lei que se chamava registros dos super-humanos em que ele tinha que revelar a sua identidade secreta para todo mundo incluindo todos os vilões que estavam no mundo lá e ao redor dele na hora número 5 Doutor Octopus o personagem Doutor Octopus é um dos personagens mais importantes sem dúvida das histórias em quadrinhos do Homem-Aranha vocês concordam comigo? e em uma das histórias que se chama Homem-Aranha Superior o Doutor Octopus acabou descobrindo por conta própria a identidade secreta do Homem-Aranha ele acabou descobrindo que na verdade o Homem-Aranha era o Peter Parker então é isso galera esse foi o vídeo se vocês gostaram do vídeo deixem bastante like para poder ajudar esse canal aqui a crescer bastante se você for novo no canal seja muito bem-vindo se inscreva no canal para poder vocês terem mais conteúdos desse tipo aqui no canal então é isso galera valeu tchau fui